Boa tarde galera, quero ficar bonito, faço como o barrigudo, venho pro salão de beleza cabeleireira há mais de 30 anos, o Odélio aqui no bairro do Cruzeiro agora quem tá tomando de conta é o Adilon, esse cara é altamente capacitado esse cara se garante aqui ó, é o fenômeno aqui agora bem novinho, o cara tá botando rei no bolso e o melhor salão aqui ó, referência, tanto faz masculino como feminino, viu venha pra cá, preço bom que cabe no seu bolso aqui ó, cabeleireiro Odélio e quem tá atendendo hoje o barrigudo aqui ó, Odilon Filho esse cara aqui, cada que passa, tá se garantindo mais no corte de cabelo cuida, venha, venha pra cá, venha, venha, preço bom e qualidade só aqui ó Odilon, nome da fera show papai